Olá pessoal, meu nome é André Ávila, sejam bem-vindos ao nosso canal Olá, que tal? Um pedacinho da Espanha no interior de São Paulo. Vem pra cá, vem! Pessoal, nesse canal, que foi criado pensando em você, a gente vai falar um pouquinho, vai tentar desmistificar a culinária espanhola. A gente vai estar falando um pouquinho do Ramon Ibérico, dos salames espanhóis, de uma linha completa que a Salamanca tem pra oferecer pra você. Eu quero agora falar um pouquinho da Salamanca. A Salamanca é uma empresa familiar com mais de 50 anos no mercado. Um belo dia, uma família de espanhol se instalaram aqui no interior de São Paulo e resolveram produzir o famoso Ramon Ibérico. Salame, chouriços, uma série de produtos. Você já imaginou? Você não tem que pegar um voo, ir lá pra Guarúvios, pegar aquele avião, ir até a Espanha, no caso, né? Pra comer só um Ramonzinho. Não, você não precisa ir pra lá. Aqui no conforto da tua casa, a Salamanca manda pra você pelo www.salamanca.com.br. A gente tem uma loja virtual que disponibiliza todos os nossos produtos. A primeira receita de hoje vai ser um risoto de ave poró com Ramon. Fácil de fazer, barato e maravilhoso. Tome notas dos ingredientes para o nosso risoto de ave poró e Ramon. Aproximadamente uma colher de sopa de manteiga. Vamos refogar a nossa cebola e o nosso ave. Na sequência, um arroz arbóreo. Vamos acrescentar o nosso ave poró, o nosso Ramon, que é a estrela do nosso prato. Um cálice de vinho. Vamos refogar isso daí até que o álcool evapore, acrescentando o caldo, né? Aquele caldo que a nossa mãe faz, né? Nada de industrializado, um caldo de legumes. Eu gostaria de convidar vocês pra ir pra minha cozinha. Vem pra cá, vem. Vamos lá pra cozinha. Chega de falar, né pessoal? Bora trabalhar? Bora, vamos começar a nossa receita aqui, tá? Vamos lá. Primeiro ingrediente, a manteiga. Pessoal, é muito interessante que vocês tomem cuidado com a manteiga pra que ela não queime, tá? Pras pessoas que tem um pouco menos de experiência, coloca um fiozinho de azeite que não vai deixar sua manteiga pra queimar. A cebola. O alho, como um bom espanhol, né? Que não vive sem alho. Vamos dar uma breve refogada na nossa... na nossa cebola, no nosso alho. Gente, é bem legal, sabe? Essa parte de culinária e você poder explorar um pouco da culinária espanhola e ver o que o ramon... a versatilidade do ramon é muito legal, tá? O ramon, no decorrer dos programas, a gente vai fazer muita coisa legal. Logo vai ter receita de Natal, de Réveillon. Você não imaginava, né? Que dava pra fazer alguma coisa com o ramon no Natal e no Réveillon. Dá sim. Dá pra fazer pratos bem bacanas e bem elaborados. O nosso arroz arbóreo. Pessoal, você pode usar tanto o arroz arbóreo quanto o carnarove, tá? Não tem problema não. dependendo da região que você tá, às vezes é mais fácil achar o... o carnarove. O resultado é o mesmo, tá? O nosso abio poró agora. É uma pena que... que o vídeo ainda não permita o... você sentir o cheiro aí, né? Onde vocês estão. Mas... quem sabe um dia, né? O nosso vinho... mas não é pra beber não, viu, pessoal? Agora não. Sabe, pessoal? O que é mais legal de cozinhar é ver o pessoal da... da equipe técnica. Fica todo mundo babando aqui. e não vê a hora que o prato ficar pronto, tá? Pra provar. Ah, e se eles forem bons meninos, a gente libera. Se não, não. Olha que cheirinho. A estrela do nosso prato, né? Gente, sabe o que eu vou fazer aqui? Vocês vão ficar bravos comigo, né? Eu vou guardar um pedacinho... Pra não comer. Hum, é bom, hein? É bom, muito bom. A cor é bonita, ó. Eu vou guardar... O gosto depois... Sem comentários. Depois de pôr todos os ingredientes no prato, na panela, né? No caso... O que a gente vai fazer? A gente vai começar... Acrescentar o nosso caldo. Pessoal, tomem cuidado com o sal. O Ramon... Ele tem um sal muito agradável, mas ele é... Tem um paladar forte. Então, pra muitas pessoas... Tomem cuidado com o sal, pra não salgar o prato. E depois a gente vai pôr queijo e parmesão. Então, isso... É bom tomar cuidado. E agora... É esperar a mágica acontecer, né? Que é o tempo de ficar pronto e a gente voltar daqui a pouco... Pra você provar. Ou melhor... Pro pessoal provar aqui, né? E a gente... Vocês que vão ficar com vontade... Ir lá no nosso site e fazer a sua compra. Tá? Até daqui a pouco, pessoal. Então, pessoal... Prata... Quase finalizando. Só faltando empratar o nosso risoto. Agora a gente vai colocar o parmesão. O parmesão... É... Às vezes a gente coloca duas colheres, uma colher... É muito do gosto. Eu como gosto de muito queijo e muito Ramon. A proporção sempre vai ser muito parmesão. Então, vamos lá. Vamos lá. O nosso risoto já vai estar quase pronto, hein? Olha que bonito que ficou. Bem bonito, né? Cheiroso. Agora... A gente se encontra... Na hora que eu fui empratar ele. Tá? Vou estar apresentando eles pra você. Montadinho. Bonitinho. E... Depois o pessoal da técnica coloca o comentário se ficou gostoso. Tá? Um beijo pra vocês. Até já. Como prometido, a mágica da televisão... Tá pronto. Nosso risoto de ave poró com o Ramon, né? Que é a estrela do nosso prato. Agora chegou a hora mais esperada, né? Eu vou fazer isso por vocês, né? Vocês estão longe. Eu tô aqui, né? Aquela coisa bem... Bem... Bem prática, né? eu vou provar. E falo se ficou bom. Tá? Vamos lá. Só pra vocês sentirem o gostinho, ó. Ô... Vamos lá? Com suspense ou sem suspense? E o legal é que isso aqui vocês conseguem fazer em casa. Se você entrar no site da Salamanca, www.salamanca.com.br, você vai ter o prazer de receber isso na sua casa. Vamos lá? É como o nome do nosso programa. Olá, que tal? Até o próximo. Pessoal, você já pensou em deixar alguém feliz? Eu ficaria muito feliz em receber um presente como esse no Natal. Vamos abrir para ver como é? Você está curioso, né? Eu também estou. Vamos lá. Olha, é bem bacana, hein, gente? Olha que presente lindo para os apaixonados pelo Ramon. Cara, vocês vão pirar agora. Além do Ramon, ele vem com o suporte em mármore para você estar fazendo todo aquele charme, espetando ele aqui, posicionando. E a faquinha para você fatiar. Ótimo presente para o Natal, hein? Quem ama, apresenteia. Um, óe Baja 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 Baja. E atrapando ele aqui. E aí E aí E aí e aí E aí E aí